Eu vejo você bebendo Quem te queria, este que tanto te amou Bebendo no cálice de amargura Tu foste a criatura que um dia me jurou És maldosa, perversa e orgulhosa Você me torturou Eu levo alto com desprezo e desventura Esse cálice de amargura Para brindar o nosso amor Eu bebo aqui neste bar Bebo pra me consolar, pra passar a minha vida Esse cálice é meu amigo Está sempre comigo Pra esquecer esta fingida Que viveu sempre ao meu lado, quatro anos e casado Mas o destino desfez Ela partiu, foi embora Deixando o filho que chora Com um pouco mais de um mês O filho tu abandonaste Com rancor tu desprezaste Sei que não tens coração Trocaste o teu trabalho Pelo mal de tubaralho E a taça da perdição Nosso lar tinha alegria Ai não sei eu que querias E tu não deste valor Tu partiste e me deixaste E os carinhos tu negaste Sofrerás a triste dor Merendo Esse será teu fim Não devia ser assim Tua sorte mal traçada Nosso filho Já está forte e bem crescido Mas anda entrestecido Por te ver abandonada E tem vergonha De as vezes te abraçar Você não pode negar Que tu fosse a culpada 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 Que tu fosse a culpada